Salve pessoal, vou exclarar meu time para o campeonato inglês no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Boyen do West Ham Julian Alvarez do Manchester City Salah do Liverpool aqui no ataque E no meio de campo de Cole Palmer do Chelsea Phil Foden do Manchester City McAllister do Liverpool aqui no meio de campo E os laterais são Walker do Manchester City Cole Fall do West Ham aqui na lateral E os zagueiros são Gui Bardiol do Manchester City Rubem Dias do Manchester City aqui na zaga E o goleiro será o Vicário do Tottenham será o goleiro E o técnico será o Pepe Guardiola do Manchester City será o técnico E o capitão será Julian Alvarez do Manchester City será o capitão Aí meu time ficou escada assim com Vicário no gol e na defesa de Walker, Gui Bardiol, Rubem Dias e Cole Fall E no meio de campo de McAllister, Phil Foden e Cole Palmer E no ataque de Boyen, Salah e Julian Alvarez de capitão E o técnico Pepe Guardiola Esse foi meu time escalado para o campeonato Inglês no Premier League E aí você acha que o seu time para o campeonato Inglês no Premier League Deixa nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vim aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixa o like E no teu próximo vídeo Fui